A ação foi toda gravada por câmeras de segurança do local. Repare que os bandidos entram encapuzados e pegam a televisão que ficava na parede. E também foram até o caixa do estabelecimento, de onde levaram cerca de 200 reais que ficava no local para troco. Em seguida, os bandidos fugiram. O furto foi nesta lanchonete que fica na Avenida Silvio Rugani, no bairro Tubalina, uma das principais e mais movimentadas da região. O crime foi por volta de 3h30 da madrugada. O proprietário do estabelecimento, que preferiu não gravar entrevista, acredita que os bandidos tenham chegado em um carro e estacionado o veículo do outro lado da avenida. Depois disso, eles desceram do veículo e passaram exatamente por aqui. Eles caminharam bem próximos do muro desta loja, se aproximaram da porta e arrebentaram os cadeados. Depois disso, tiveram acesso ao estabelecimento e fizeram a limpa. O proprietário do estabelecimento contou que não registrou o boletim de ocorrência.